Olá, boa tarde mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Vamos tratar agora de duas ocorrências que chamaram bastante atenção ontem aqui na região. Uma delas na cidade de Jaú, um acidente grave que ocorreu no trevo de acesso ao CEPROM, centro de produção municipal aqui de Jaú, é um órgão da prefeitura, é o órgão de serviços da prefeitura de Jaú. Uma moto vinha na preferencial e uma carreta perdeu o controle de direção, teria ficado sem freios, atravessou o trevo ali que dá acesso ao CEPROM em Jaú, o casal que estava nessa moto bateu na carreta. Infelizmente, uma mulher bastante jovem, de apenas 41 anos, ela morreu no local, teve morte instantânea depois da pancada. O condutor da motocicleta, ele foi levado à Santa Casa de Jaú em estado grave, está sob observação na Santa Casa de Jaú. Infelizmente, esse local, houve já vários acidentes aí, acidentes graves até esse, talvez tenha sido o mais grave deste ano, aí no trevo do CEPROM, infelizmente causado provavelmente por um problema mecânico na carreta que estava passando aí no local. A polícia ainda está investigando, não foi divulgado ainda o laudo oficial do que teria causado o acidente, se foi mesmo problema mecânico ou se foi em perícia, mas infelizmente uma mulher de 41 anos, ela perdeu a vida aí nesse local.